teste de corrente rotação teste de bomba de combustível e vamos testar a pressão da bomba se o lincoln e o getúlio ver isso aqui vai ser a hora né isso aqui você acha em casa de marcenaria tá eu dei uma estendida nele aqui usei um arame aqui rapidinho vou medir evasão aqui na frente voa sim vamos lá primeira coisa cc65 raven scope o que eu vou fazer aqui tempo vou colocar em 2,5 milissegundos poderia colocar em 1 milissegundo também mas 2,5 vai ficar melhor canal 1 eu vou colocar na escala de 200 milivolts porque ela vai virar aqui agora 100 milivolts por ampere tá pode meter um auto set tá mas essa escala vai virar 2 ampere viu já sabia então é o costume já é o tempo medidas eu vou colocar mínimo médio e máximo que eu preciso ir é principalmente da média zerou então senta o dedo aqui para zerar tá ó bate o dedo não precisa ser só uma vez pode ser mais que uma qual fio eu pego tô com a calculadora ele pode rotação a canetinha para mostrar para vocês tirar aqui não sei que o positivo esse aqui eu tô vendo lá tô vendo aqui tem dois fios grosso é preto até vermelho com branco então vermelho com branco então tá aí ó costas dela para o consumidor tá cuidado com isso para não se embolar foi para tirar a tampa porque eu até pensei em medir pressão vamos ligar o carro funcionou perfeito corrente 4 e 64 50 né 660 médio 5.58 para uma bomba gasolina tá um pouquinho alta mas não tá ruim então vou dar um símbolo vou dar um símbolo para mim desligar o carro vamos lá aqui eu vou jogar olha as espiras aí né da bomba trabalhando ó uma espira ruim tá mas legal essa espira vai ajudar tela não cursou é de tempo sair eu vou puxar aqui o x2 para cá o x1 para cá preciso de oito espiras deixa eu pegar aqui essa espira diferente aqui tá ajudando bastante né espira diferente aí vai ser o máximo e aí e aí ela é uma e ela tá aqui né então só para confirmar um dois três quatro cinco seis sete oito perfeito então tá aí x1 x2 acho que eu desfoquei né mas tá aqui ó x1 tá aqui a mesma espira aqui de novo que essa espira da falha são eu contei oito aqui né então um dois três quatro cinco seis sete oito perfeito trazer isso para cá tá lá o delta médio oito milissegundos então 60 vezes 60 minuto 60 60 mil tá gente não precisa de ficar brigando com isso não é 60 mil sempre divide por oito milissegundos né eu dei esse por pelo valor que fosse 7.500 giros tá é uma rotação boa para essa bomba corrente tá um pouquinho alta a gente vê uma espira um pouquinho ruim talvez isso aí tá dando aquela aquele barulhinho né de bombeamento essa espira a gente vê ruim tá uma bomba mono tá numa bomba agora então tá aqui por aqui eu diria que ela tá com a corrente um pouco alta mas tá dentro não passou de 6 amperes tá então ela tá dentro de corrente a gente tá bem ela tem uns picos acima de 6 porém essa oscilação aqui me diria que essa bomba não dura tanto tá se for usar a bomba paralela é melhor deixar sair vamos lá para o relé deixa eu pegar uma fonte de luz aqui aqui atrás já foi pegar qualquer fonte de luz tá bom detalhe você não acabar com a bateria da cc65 desliga bateria do outro é fácil recarregar o dela tem que desmontar só soltar aqui acho que não vai dar distância vai falar do relé aqui relé auxiliar tá um relé auxiliar comum mão esquerda é complicado e eu não posso forçar o chicote aqui não tem que segurar não tá na caixa é perigoso com a força no chicote mas vamos lá para o relé que a gente tem um relé todo relé auxiliar tá esse é um relé de dois pinos tá é todo relé auxiliar vamos lá 30 para 87 então esse relé aí tem 30 trocar de novo sem quebrar né relé posso falar fora né então vamos aqui não sei se aqui tá pegando não tava melhor por causa da luz né melhor voltar para lá voltar para lá então eu vou deixar aqui o relé auxiliar depois eu faço um dia na bancada se alguém quiser só falar 30 para 87 e ele tem dois 87 87 87 a tá ele tem 87 87 87 87 a 30 para 87 são interruptor onde fica o chaveamento certo liga e desliga e desliga aqui a bobina então seu alimento esse relé aqui e aqui geralmente 85 negativo 86 positivo geralmente não há regra a posição dos pinos não é regra na gm muda tal 30 e 87 estão assim tá eles ficam nessa posição a gm viu então aqui se eu alimentar essa bobina daqui para cá vai fechar esse é um relé relé normalmente aberto esse 87 87 87 87 87 a os dois são já piados por dentro tá é um relé auxiliar padrão da fiat aí eu acho que não pegou aqui mas é só para poder saber aí ó 30 amperes né tá aí a numeração dele mas é um relé auxiliar de 30 amperes como o denis 01 01 tá é só um detalhe que esse relé aqui o 01 01 não vai dar porque se ela ele tem um sistema para evitar o tranco entre 80 e quando arma 85 86 aqui quando você alimenta a bobina dá uma tensão alta então se ela ele tem uma proteção que é um diodo um capacitor que fica nessa ligação aqui tá perfeito mas o que interessa aqui não é isso da interessa saber como que ela funciona e vamos para o meu injetor de sinal que que eu fiz aqui ó aqui eu tenho é simplesmente um terminal macho né o 30 87 estão aqui ó você vê que 87 a dele não é usado que o pino tá vazio viu aqui 30 aqui 8 7 então vou pegar aqui provavelmente aqui é a saída para bomba então tô jogando esse fio aqui detalhe de novo mais que eu tento segurar com a mão direita mas isso aí filmando sozinho às vezes é complicado e até porque eu baixei ele para vocês verem se eu fosse fazer lá em cima vocês não me enxergam tá peraí só um minuto pronto para não ficar sofrendo aí ó creio eu que seja esse aqui se não foi esse é esse mas você pode também ver qual que tem positivo direto vindo do fuzil não vou depender mais do a chave então aqui tá chegando aqui é um interruptor comum aqui tem uma garrinha jacaré nós vamos pegar essa garrinha jacaré vamos jogar ela no positivo tá a pressão que a bomba manteve vamos ver aqui ó armei a bomba armou armei desarmei desarmei bomba armada essa bomba é três e meio esse carro é o iaw 4 afb a bomba é de 3.5 certo ela tá com a pressão um pouquinho abaixo isso é regulador tá e cuidado para não sair condenando peça errada a linha que tá aberta você já tá indo para os bicos não vetei tá e se vetar não muda porque aqui eu não tô com a restrição do retorno tá aqui só tá vindo do tanque indo para ele voltando agora vou vetar e vou desligar então desliguei a bomba e vetei perfeito aqui agora só vem até aqui a se eu ligar regulador lá atrás vai continuar desarmando regulador aqui tá com a quedinha de pressão invasão vamos lá todo mundo tem um celularzinho né todo mundo tem um cronômetro 30 segundos eu faço com a mão aqui essa bomba tem que dar um litro e meio com um minuto então com 30 segundos se a gente for olhar aqui ela vai ter que dar 750 né então tem que chegar aqui ó 750 né aqui né que é o aqui né rapaz tem um negócio aqui ó a 3 quartos de litro bom vou deixar aqui para não entornar lembrando tá vindo só da bomba para cá tem um retorno pode voltar combustível lá atrás tá vou abrir efeito foi só ar ali até agora vou então fazer junto aqui ó vai ser um pouquinho complicado porque então vou iniciar e ligar a bomba vou aguardar aí aqui os 30 segundos para ver se dá o 750 ele apita né vocês sabem que então aqui a mão só vou deixar aqui para poder desligar mas você já pode ficar esperto porque essa vasilha de um litro só né então já atingiu já posso parar tá é não apitou ainda e agora que ele apitou só cancelar ali então vai ficar fazendo barulho vazão vazão é combustível clarinho 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 mas é aditivado tá então vazão teve pressão um pouquinho abaixo regulador de pressão e aquele problema da espira voltando aqui só para não confundir tá esse aqui então 87 é o que vai lá para a bomba para não perder um injetor de sinal quem tem essas canetas aí é pode usar essas canetas perfeito esse aí é teste de corrente vendo as espiras eu consigo ver aqui uma espira ruim tá vendo que dá o ruído e o teste de corrente o teste de rotação que eu calculei aqui pelo tempo perfeito é uma bomba que tem uma rotação boa ainda dentre 7 8 mil giros né ele deu um delta de 8 mil e segundos porém uma bomba com a corrente um pouquinho alta tá para uma bomba é monocombustível ela é somente um combustível bom tá aí precisado nós estamos por aí um